Fala galera, o vídeo de hoje é sobre monitores, vai ser rápido, eu vou tentar explicar de forma que você possa entender mesmo sendo rápido. Segue nas redes sociais, arroba, compra, segura, YTB, tanto no Facebook, no Twitter e no Insta, tá? Vamos começar aqui pra gente ficar no mesmo capítulo, na mesma página. Se você acredita que o 1ms que as empresas colocam ali no título, monitor gamer 1ms, tem a ver com tempo de resposta, eu tenho uma péssima notícia pra você, não tem nada a ver, tá? Esse 1ms é o tempo que o pixel demora pra mudar de cor, tá? E o pixel já é formado, ele já é visível antes mesmo de estar completo. Então não tem nada a ver o input lag com o tempo de resposta que as empresas colocam, tá? Eu vou deixar um vídeo explicativo, porque se eu for explicar aqui vai demorar demais, eu já tenho um vídeo sobre o tema, eu vou deixar na descrição pra você entender como esse 1ms não interessa muito pra gente aqui, tá? E pra gente também se situar, eu vou falar um pouco sobre os painéis. A gente tem os três painéis na tela, o painel IPS, as cores são mais bonitas, o VA é o segundo e o TN tem as cores mais pálidas. Isso significa que o meu monitor Full HD, ele não é Full HD se ele tem um painel TN, não, ele ainda tem uma definição Full HD. A imagem vai ser definida da mesma forma, só que as cores vão ser menos vivas, então é simples, tá? A gente não tem nenhum problema usar um painel TN, só que ele tem que ser mais barato do que o VA pra compensar e o VA tem que ser mais barato do que o IPS pra compensar. Ah, mas o painel TN ele é mais rápido? Não sempre, tá? Porque sim, é mais rápido formar uma imagem no painel TN, porém o hardware, o processador do monitor, ele também faz o trabalho, então não é só o painel que vai deixar o monitor mais rápido. O monitor TN geralmente tem um processador mais baixo, então nem sempre ele tem uma velocidade, um input lag melhor. Mas isso é só pra gente se estruturar um pouquinho, o vídeo que eu deixei na descrição explica bem os conceitos de painéis e de tempo de resposta, tá? E agora a gente vai pro vídeo, a gente vai falar aqui sobre os monitores. E o primeiro monitor que eu trago é o da OC B1 22B1H, esse é o modelo dele, tá? Ele tem 21,5 polegadas, resolução Full HD, 60 Hz de taxa de atualização e o painel dele é TN, tá? E ele não tem a furação VESA, então se você vai colocar ele na parede, você quer colocar ele na parede, esse aqui não dá, tá? Não tem como parafusar ele na parede, mas se você não se importa com isso, pra você essa informação é indiferente. Nesse preço de R$ 649, eu ainda não recomendo ele, é o preço atual, mas se você achar ele numa promoção de R$ 550, R$ 580, ele passa a ser interessante, tá? Eu vou trazer os modelos e vou falar qual preço eu acho justo, R$ 649, eu ainda acho que tem opções melhores, então tem que olhar bem as opções, tá? E aqui nós temos o Samsung S22F350FHLMCD, ele tem 21,5 polegadas também, resolução Full HD, o painel dele também é TN e ele também tem 60 Hz de atualização. Os dois tem um quick lag muito parecido, que vai ficar aí na casa dos 30 MS, tá? E a furação desse aqui já é VESA, já é aquele modelo que você consegue colocar na parede, tendo padrão de 75 por 75 mm, tá? Custando R$ 640, eu ainda acho que esses dois monitores, pra valer a pena, por serem TN, né? Eles têm que custar menos de R$ 600, então não acho que seja um preço interessante, mas fique atento, se tiver promoções eu recomendo. Eu recomendo sim a compra deles abaixo dos R$ 600, tá? E aqui nós temos o Philips 221V8, simplesmente ele no momento é o melhor custo-benefício, tá? Ele tá sendo na Kabum, ele tá saindo agora, por R$ 659, o preço dele geralmente é mais alto do que esse, tá? Eu não tenho parceria nenhuma com a Kabum, eu não vou ganhar nem R$ 1 se você comprar lá, mas eu trago ele porque é imperdível, ele é realmente o melhor custo-benefício atual. 21.5 polegadas, tá? Resolução Full HD 75 Hz, o painel dele é VA, lembra que a gente falou, né? O meio termo, né? O custo-benefício excelente do VA, que tem cores bem melhores que o TN, não tão bonitas, tão vivas como o IPS, mas é um custo-benefício muito bacana, muito bom mesmo. Eu recomendo sim, VA é um painel excelente, tá? Também tem a furação VESA e tá custando R$ 659, se você não encontrar o Philips em promoção, né? Quando você tá assistindo esse vídeo, pode ser que os preços estejam um pouco mais altos, né? Então vale a pena você dar uma olhada no AOC Speed 24 G2 HE5, ele tem 23.8 polegadas, então tem algumas polegadas a mais aí, né? A resolução Full HD 75 Hz de atualização, então pra jogos ele se sai muito bem. O painel dele é IPS, superior ao VA, o tempo de resposta dos dois vai ser bem parecido, tá? E ele não tem a furação VESA, né? Então se você precisa dessa furação, ele não vai ter como você colocar na parede, mas se pra você é indiferente, tanto faz. R$ 883, R$ 850 é um bom preço por ele, tem muito review positivo desse monitor na internet, tá? E também temos aqui o LG 24 MK 430H, 23.8 polegadas também, é Full HD 75 Hz, painel IPS, furação VESA no padrão 75 por 75mm. Ele no preço dos R$ 835, é um monitor muito bom, tem bastante reviews positivos, e é o que eu mais recomendo aqui, se você achar uma promoção abaixo dos R$ 800, então ele é excelente. Se você quer jogar, se você procura um monitor versátil pra jogos, pra assistir séries e tudo mais, ele é um monitor excelente, porque tem um painel bonito, uma resolução boa, e por ser IPS e tá nesse preço aqui, com certeza vale muito a pena, é completo, e tem bastante review aí aprovando esse monitor. Então esses são os monitores, espero que você tenha gostado, todos os links estão na descrição, espero que você tenha gostado, fique com Deus, deixa o like, se inscreve aí, tamo junto, valeu e fui!